Muitas pessoas me perguntam o que é essa bola vermelha que eu coloquei no compartimento do motor da minha Kombi. Trata-se de uma bola extintora de incêndio e ela funciona da seguinte maneira. Em contato direto com o fogo, após alguns segundos ela explode, liberando um pó químico extintor de incêndio. A bola extintora também é utilizada por equipes de bombeiros devido a sua eficácia comprovada no combate a diversos tipos de incêndio. Com uma validade de 5 anos e um preço que gira em torno de R$ 150, a bola extintora passa a ser mais uma grande aliada na prevenção contra incêndios. Esse pequeno objeto em forma de bola pode ser fixado aonde a pessoa desejar, mas também pode ser levado solto para o caso de ajudar outra pessoa que esteja precisando de socorro. Mas nunca se esqueça que a constante manutenção do seu veículo é mais importante do que carregar vários extintores dentro dele.